Eu não sei qual a sua fé, nem mesmo se você tem uma fé, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Nunca conte os seus planos para ninguém, até que eles aconteçam, até que eles sejam realidade na sua vida. Quando um grande sonho, um grande desejo brotar no seu coração, entenda que pode ser também o desejo de Deus, entenda, deseje que seja também o desejo de Deus para a sua vida e evite contar para quem quer que seja, pois muitas pessoas se fazem de amiga, se aproximam de você e elas podem querer roubar o teu sonho mais do que pessoas. Quando você conta para uma pessoa, o inimigo das nossas almas escuta e ele pode trabalhar ferrenhamente para roubar os seus sonhos. E essa pessoa, para quem você está contando, você não conhece o coração dela. Muitas vezes ela pode querer ser você, ela pode querer ser quem você é e ter o que você tem. Lembre-se de José. Aquele José do Egito, se você não sabe de que José eu estou falando, você pode abrir a sua Bíblia ou procurar na internet o livro de Gênesis. A história dele está sendo contada no capítulo 37, versículos de 5 a 28. A história de José é semelhante ao que eu estou, a essa situação que eu estou colocando para você. José tinha sonhos. Ele sabia que Deus tinha um grande plano para a vida dele. Ele sabia que os planos de Deus eram maravilhosos. E qual foi o erro de José? Ele contou para os seus irmãos. Seus irmãos eram invejosos. Eles não gostavam de José. Irmãos invejosos estes que jogaram, lançaram José numa cova, pensando ali que iam estar fazendo um grande mal para José. Eles queriam matar, mas resolveram lançá-lo numa cova. E o que aconteceu depois? Depois ele foi vendido como escravo por apenas 20 moedas de prata. E vocês sabem o que aconteceu depois? Mesmo que tudo tenha conspirado contra, o Senhor Jesus realizou os desejos de José. E ele foi levado como escravo para o Egito. Sabe o que aconteceu lá? Ele virou rei daquele lugar. Deus cumpriu as suas promessas na vida dele. Mesmo por circunstâncias diferentes, nada pode impedir o agir de Deus na tua vida, na minha vida. Você que está assistindo esse vídeo, é muito especial para Deus. E você pode ter certeza que assim como Deus teve um grande plano para a vida de José, Ele também tem planos maravilhosos para a sua vida. Creia nesse Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode fazer. infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, ou pedimos, ou desejamos. Ele é o Deus do impossível. Se você crê nessa palavra, essa curta, breve palavra que eu trouxe para você hoje, diga amém. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas sejam também abençoadas e alcançadas por esta mensagem. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!